Bexão, Bexão Bexão, Bexão Bexão, Bexão Nós vivemos em Paris, nós vivemos em Lyon Hoje nós somos de Bac e Moria Hoje nós somos de Asnomar, vive Otágua Josi no seu ar, vive Miami Vem eu ver mim, vive Haiti Vamos, já não Passou Goça Goa, 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 goza, goza Show, 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 meu Oi Goza, 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 goza Música 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 Música